Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Daniel Fabio, está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal segundo e último vídeo de hoje, domingão dia 6 de fevereiro de 2022 mais uma oportunidade para você que gosta de ônibus e está atrás de ônibus para sua empresa ou até mesmo para uso particular então vamos conferir juntos aqui mais esta oportunidade, mas antes se você não for inscrito no nosso canal já se inscreve aí e nos ajude a crescer mais aqui na nossa plataforma, beleza? então é isso, vamos juntos conferir este que é um ex Itapemirim, isso mesmo, vocês estão vendo foto aí dele é um Paradiso 1200 G6, prefixo aí, era o 5025 da série aí do aniversário de 50 anos da Itapemirim foram 50 veículos produzidos e vendidos pela Mercedes-Benz e o veículo que está à venda é este né a placa dele é o MSL5025 né, condizente mesmo com o prefixo do modelo foto dele aí na ativa, na empresa, no serviço Golden e outra foto dele aí na linha São Paulo Belém né, fez bastante sucesso fez e faz, ainda tem alguns aí, alguns poucos rodando aí pela empresa né em último caso aí, então vamos conferir juntos este carrão aí, muito bonito veículo ano 2002, modelo 2002, é o Paradiso 1200 G6 HD veículo sob chassi Mercedes-Benz O400 RSD carrão aí, aparentemente show de bola, muito alinhado né esse veículo aqui foi, com certeza foi adquirido em um dos leilões que teve da empresa né então, é um veículo que ainda consta, ainda com uma pintura bem original né com os detalhes aí, os traços bem originais, só não possui o nome da empresa né mas, está aí com o nome da empresa, Expresso JB parte lateral, um carrão bem alinhado né, vidros escurecidos aí com película, bem bacana outra foto pegando a parte dianteira do veículo, era só um veículo bem original ainda faróis, para-choque, todo amarelão ainda com os retrovisores da linha G6 né, retrovisores aí, digamos originais do modelo né geração 6, carro bem calçado de pneu, possui ar-condicionado em pleno funcionamento Thermo King, detalhe da parte traseira né, rodas de ferro, rodas com os cubos pintados de verde né bem diferente, foto, pegar na parte traseira do modelo, a gente vê ali, meio que as lanternas era lateral por inteiro, com vários traços aí, da primeira ainda né, da pintura anterior foto da parte traseira, olha só, lanternas, possui também ali o vigia traseiro tudo certinho, um veículo bem alinhado né, logicamente com marcas de uso por ter sido um veículo adquirido em um leilão né, possivelmente e um veículo usado né, sempre vai ter o que fazer, não tem jeito né na parte interna, foi colocado aí esse imitação de madeira no piso né que dá todo um charme ao modelo, ali a parte ali de cabine, veículo cabinado o interior do modelo aí muito bom, bem conservado né, parabéns ao proprietário que está mantendo muito bem esta bela máquina né e pena que não tem foto da parte interna né, da parte aí do salão de passageiros mas originalmente, se eu não me engano, esse modelo possui 42 poltronas tá configuração semileito com encosto de perna então um veículo com certeza muito confortável, com reclinação muito show de bola vamos conferir o preço dessa máquina né, o preço dele é de 79 mil reais pessoal 79 mil reais para você levar esse G6 ano 2002, o veículo está lá na Paraíba no município de Teixeira, quem quiser entrar em contato é só clicar aqui no primeiro link na descrição do nosso vídeo e falar diretamente com o anunciante do veículo sempre lembrando a todos que nosso canal não possui nenhum vínculo com o anunciante deste modelo nós trazemos essas máquinas somente como entretenimento para você que está em busca de uma máquina ou até mesmo para você que só gosta de ver essas belas máquinas aqui no nosso canal beleza? então comente aqui abaixo, quero saber a sua opinião, o que você achou deste Paradiso 1200 G6 ex Itapemirim o prefixo era o 50-025 sem dúvida, uma oportunidade para quem gosta de Itapemirim, para quem sempre gostou né pegar um ex Itapemirim, um carro que ainda possui vários traços de um veículo ex Itapemirim mesmo então é isso, forte abraço a todos, espero que vocês tenham curtido fiquem todos com Deus, que Deus abençoe você e sua família que tenham uma semana aí esplendorosamente abençoada de muito sucesso, de muito trabalho e muita saúde beleza? forte abraço a todos e até o próximo vídeo a todos e até o próximo vídeo a todos e até o próximo vídeo